Gleu Simar ainda precisa pagar 33 prestações de 350 reais por uma moto que foi roubada. Estou pagando algo que não está comigo mais. As imagens de uma câmera de segurança mostram a agilidade dos ladrões. A moto do Gleu Simar estava na calçada e a porta da casa dele estava aberta. Um dos criminosos desce, senta na moto e em seguida é empurrado pelo comparsa. O Gleu Simar passou menos de 5 minutos dentro de casa. Quando saiu, percebeu que a moto já não estava mais aqui na calçada. Mas ele viu logo ali na frente os criminosos empurrando a moto dele. Ele ainda correu, foi atrás, gritou e implorou para que os criminosos não levassem o único bem que ele tinha. Mesmo assim, os bandidos olharam para trás, riram dele e foram embora. Três anos trabalhando para conquistar, quando eu conquisto alguém me rouba, dá vontade de chorar às vezes. A vítima registrou o boletim de ocorrência e espera que a moto seja encontrada. Há três anos, ele saiu do Piauí e veio para Goiás em busca de novas oportunidades. Em Aparecida de Goiânia, conseguiu um emprego, mas depende da moto para trabalhar. Eu confio no trabalho da polícia, eu só espero que ela me dê uma boa notícia hoje, porque eu já não estou aguentando mais.